Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós está tudo bem, graças a Deus. Hoje vou gravar mais um vídeo aqui pra vocês. Mostrando como é que anda o nosso sítio, né? E também chegou a ração, né Amanda? Acabou de chegar a ração. Acabou de chegar uma carrada de ração, pessoal. Já estamos. Já vamos. Já vamos começar a descarregar. E é isso aí, né? Para as criancinhas se alimentarem, porque senão não cresce, né? Tem que ter a alimentação correta e sempre a gente compra de carrada, né? Porque dá mais um tempo, né? Então é isso aí, pessoal. São 16 tanques comendo ração, é muita ração. E muito peixe também, né? É os dois, né? Estamos também aqui já, pessoal. Já estamos aqui também, né? Estamos botando já Os painéis, né, senhor Rodrigo? Os painéis solar. Já estamos colocando os painéis solar. Estamos tudo ajeitando, porque a energia, ela está braba, né? E a gente tinha aqui um plano rural, mas agora não tem mais. Irado, né? E aí a coisa ficou mais cara, né? Como ficou mais cara, a gente também já resolveu botar, né? Cada... Eu sempre faço assim, né? Cada coisa no seu tempo certo, né? Para que não venhamos aperto, né? Olha as criancinhas, Amanda, como já estão aí tudo pensando que vão comer. Vocês não vão comer agora. Não é hora. E aí, está a turma a turma botando botando já as placas. Eu acredito que hoje vai adiantar muito. E é isso. Vai ficar muito bom, pessoal. Ele tem... Vai ficar... Vai ficar um galpão, na realidade, né? Porque a gente vai... Vai ficar uma cobertura boa, né? Cobertura boa, porque a gente vai fazer as redações por baixo, né? E vai ficar um galpão aí de seis metros e noventa quase. Por trinta e seis metros. Seis e noventa. São dois metros e trinta e oito. Só a base aí. Vai chegando de sete metros por trinta e seis metros. Vai ficar um galpão enorme. Nós fizemos aqui tudo tudo de... e o eucalipe, né? Ficou muito bom. Ficou bom para colocar os trilhos. E tá aí. O galpão vai ficar um galpão danado. Depois que ficar pronto, eu vou mostrar para vocês como vai funcionar. muito bom mesmo. Era para começar os tanques lá, pessoal, mas tem muito pedido para atender. Não vai dar tempo agora. Tem que atender o povo logo para poder a gente começar no nosso aqui. Mas eu... louco para começar aqui. Fazer... em seis tanques, é... naquele pedacinho ali. Era... seis tanques que eu vou... que eu vou botar. Vou botar seis tanques ali. e esse filtro já vai ser diferente. Quer dizer, atuando do mesmo jeito, mas com... já vai ser com alumínio, né? E então... só que o tempo não está dando. Não está dando. Não está corrido, né, senhor? É, está corrido. Muita coisa para... Você tem dois cachos de banana. Tem dois cachos? Tem, eu já vi dois. Ah, está um ali, né? Um amarelo. E cadê o outro? O outro está lá no início. Da ponte. Ah, é? Tá. Então são bananas, graças a Deus, com fatura, pessoal. Pois é, pessoal. Está aí, vai ficar muito bom. A energia vai ficar... Botei uma energia... sobrando, porque a gente tem uns outros projetos para aumentar aqui. Vai aumentar os gastos de energia. Então já botei compatível para os gastos nossos. Para nossas casas, que a gente tem, né? E... deixar... tudo funcionando normal. E aí... vai dar melhor, né? vai aparecer mais lucro agora, né? Porque... já sai uma carga pesada da energia, né? Porque quando estava rural, estava bom. Mas depois que mudou, pessoal... Começou a salgar. É, começou a salgar. E aí a gente... não teve outra opção, a não ser... colocar a energia solar. né? O único lugar que eu encontrei aqui para achar um pedacinho de sol foi aqui, pessoal. Foi nesse pedacinho aqui, ó. Por isso que a gente fez nesse meio, exatamente porque era aqui que a gente encontrou o sol para ficar o dia inteiro. Então, onde tem sombra, não tem jeito, né? E nós resolvemos colocar aqui, mas ficou muito bom. Vou mostrar aí lá embaixo para vocês como é que ficou. Olha ali a outra. Ah, é outra banana ali, mas olha. Ah, tem até uma palma aqui quase boa. Tem uma palma madura aqui, né, mano? Tem uma palma madura, já assustou. Ah, vendo? Então, são dois cachos que tem que tirar. Dois cachos. Ontem foi tirado mais um, foi? Foi. Não sei que ideia quantas bananas. Bananas e mamão. Mamão. Mas aí vocês, cada um leva um pouco, né? Cada um leva um pouco para casa, dá certo. Pronto, aí dá para todo mundo. Caso a gente também distribui para os vizinhos, né, que a Rosa faz. É muita fatura, graças a Deus. Olha, pessoal, como é que está ficando aqui, ó. Está vendo como é que está ficando? Então vai ficar um galpão enorme. E... aqui eu vou fazer um piso também, fazer um piso grande aqui e eu acredito que vai ficar muito bom. Vai ficar muito bom. Bem ventilado. Não atrapalhou a piscicultura, sombra na piscicultura, não. Não atrapalhou. Está aqui tudo bem. não atrapalhou aqui desse lado também, ó. A gente planejou bem planejadozinho. Tivemos que fazer um pouco de resgado aqui, pessoal, porque esses techs são desalinhados e se eu boto aqui, então lá não dava 3 metros para ficar, 3 metros e 30 para ficar o espaço de um pau desse para o outro, né? Aí tive que centralizar aqui no meio, mas... ficou muito bom. Ficou muito bom. E assim deu os 3 metros lá. Se eu boto isso aqui para lá, lá ia sair meio de mesa, só ia dar 2 metros e pouco. Aí eu resolvi centralizar botando esse aí, mais 3 metros e... acho que é 3 metros e 20. E, pessoal, nós colocamos isso aqui em 2 dias. Acho que foi até mesmo. Um dia e meio. Um dia e meio, foi? Um dia e meio, estava colocado já. Um dia e meio. Um dia e meio. O menino são top, viu? E ficou bem feito, bem alinhado. Quer ver, ó? Olha como ficou bem alinhadinho. Ficou top mesmo. Muito bem feito. Então é isso, pessoal. Aqui estão as outras crianças. Aqui são já... São peixes menores, né? Aqui já foram vendidos. Mas o tanque do meio ainda está tirando. O peixe do tanque do meio tem 3 tanques para tirar. São... Isso aqui não. Isso aqui está novo. Mas os outros 3 já estão no ponto de tirar, né? Graças a Deus. Ali também tem um bocado. Tem... O rapaz comprou aquele tanque ali. Então já faz bem um... Faz um mês que ele tira dele, né? É. Faz um mês que ele leva pouco, não leva muito. Mas também tinha 2.500. A base de 2.000 quilos de peixe. Então... É isso. Aqui está assim, é... Crescendo e vendendo, e chegando mais, né? E botando. Os meninos já começaram a mandar descarregar o bicho, o caminhão? Eles estão bolando um jeito para ficar mais fácil ali, pessoal. Porque são ração... Três tipos de ração. Hoje só veio 40%. Veio... E o resto tudo 32%. 32%. É, só que... Com a... Agora é grão diferente, né? O grão é diferente. O grão é diferente. De 4 a 6 e de 6 a 8. Foi. É. A de 32%. Olha, já começaram. Eles já arrumaram uma gambiarra ali, ó. Para poder a patinha levar. E agora eles... Arrocham aí para descarregar. Quando for daqui. Mas 2 horas está descarregada. 2 horas de trabalho. Porque eles botam até 40 sacas ali. O E-50 que eles botam. E... E vai, né, Amanda? É, dá certo, né? E assim vai, dá certo. E aqui, pessoal, nós estamos aqui. Todo vapor. Mas olha, pessoal, eu ia falar uma coisa para vocês. Que... Muita gente, às vezes... Manda... Bota nos comentários. Outros mandam no WhatsApp, né? São muita gente, né? E falando do oxigênio, né? O oxigênio, pessoal. Ele... Ele... Se eu subir essa borda até em cima. Eu vou perder a pressão. Do oxigênio. Ele não vai ter força para subir. Todos os tanques. Nesse... Nesse padrão. Porque a lâmina que ele deve pegar. Mais ou menos entre 90 e um metro. E a distância que eles estão lá. Por o tanque ser rampado. Eles estão com mais ou menos 90 centímetros. Nivelando com o pé do tanque aqui. Então mantendo toda a área com oxigênio, né? Então... Quando sobe. Perde pressão. E aí começa o peixe a sofrer. É... Por fato de oxigênio. Se tiver um tanque mais baixo do que o outro. Como o sistema é interligado. Então vai ter bastante oxigênio num tanque. E no outro não. Porque a água está mais alta, né? Então por isso que é interligado todos eles. Para que mantenha tudo no nível. Assim como eu vou mostrar para vocês. Olha, quando eu olhar o nível desse, ó. Olha aqui o nível desse. Está o mesmo, ó. E assim estão todos. Porque... É... A água que cai num cai para todos, né? Então a gente mantém nessa altura. Para poder ter um oxigênio suficiente. Subiu a água, vai matar a mais de 30% a capacidade do soprador. Que é de 4.2 CV. Inclusive tem até um inscrito meu que perguntou do soprador. Para ser estanque. Eu falei que era 4.2 CV. Disse, nossa, não é grande? Não, não é grande. É... No começo você vai ver que tem... Tá bom. Mas quando o peixe cresce ele consome muito oxigênio. É um pouco fora da tabela que eles exigem. Mas como o nosso tanque também trabalha quase 10 vezes mais carregado do que os tanques normal, por isso que exige um compressor bom para que não dê oxigênio suficiente para que os peixes não fiquem sufocados precisando de oxigênio, né? Então a gente coloca aqui, nós temos aqui, são 3 de 4.2 CV para cuidar desse sistema aqui, né? Então nós temos 3. Então, não é pouco. Não é pouco. É um oxigênio normal e se eu subir a água ainda fica pouco. Porque a pressão não dá para... Porque nós não temos... O nosso soprador são de alta vazão de ar. Não são de alta pressão. São de alta vazão. Então eles exigem no máximo 90. Um metro eu não boto, porque se dá um metro aqui, ali vai dar um metro e vinte. Devido ao tanque ser rampado. Então, aí fica faltando oxigênio. A não ser que você tenha só um tanque só, dois tanques, né? Que é diferente de um monte de tanque desse, né? E por isso eu mantenho todos no nível. Inclusive, os meninos meus aqui, ainda sem esse conhecimento, né? E achavam que não era normal. Eu disse, não, você pode deixar entre 15 e 20 centímetros a lâmina d'água, mais baixa do que a borda do tanque, que vai dar 80, como tem um metro, vai dar 80 centímetros. Mas lá onde está a aranha, está dando um metro. 90 centímetros. E quando passa disso, o soprador não consegue soprar muito bem. E aí você acaba o peixe sufocando demais e atrasa até o crescimento. Porque o segredo do peixe crescer é um bom oxigênio, uma casa limpa e filtro sujo, né? Filtro, sobra a torneira para sair a sujeira e esse é o segredo, né? E ração. São três coisas que precisa dar nos horários certos para poder ter um sucesso maravilhoso, né? Feito isso, é só esperar o tempo de tirar o peixe que vai dar tudo certo, né? Aqui nós temos também... O panga não quis comer hoje, ó, Amanda. Eles estão preguiçosos, né, senhor? Estão preguiçosos para comer. Mas estão comendo. Estão comendo, né? Estão comendo. Estão meio preguiçosos. Para comer. Essa água deles aqui não é interligada, nem eu interligo, né? Para ter medo de contaminar o sistema. Um outro tipo de peixe. E às vezes, pessoal, a gente tem um sistema desse. E você traz um peixe de fora. E o peixe está bem lá onde ele estava, está muito bem. Mas ele traz uma bactéria, acaba você desgraçando o seu projeto todinho. Olha, e uma bactéria no sistema desse para você acabar com ela. Olha, não é fácil. Eu que o diga que foi na Semana Santa de... Faz mais de dois anos, né, Amanda? Faz. Faz. Foi em 2021. Foi? 2022, eu acho. 2022. Foi, foi em 2022. E eu vendi todo o peixe que tinha aqui. E tinha só os peixes novos, né? Que vai chegando, né? E... E aí apareceu um peixe para me comprar. Para a Semana Santa eu fui lá e comprei, pessoal. Comprei... Acho que uns... 3 mil quilos, né, Amanda? Foi. Peixe bonito, não era? Peixe bonito. Bonito mesmo. De dois... De um quilo, um quilo e pouco. Pessoal, eu botei aqui dentro dos tanques. E pessoal... Olha, pegou uma bactéria aqui dentro. Foi trabalho. Foi trabalho. Até hoje eu não consegui acabar com ela. Então não aconselho de jeitinho quem tem o seu sistema trazer um peixe de fora e jogar dentro do seu sistema. Você pode ganhar uma bactéria e acabar com o seu sistema, viu? E assim tem um outro escrito da gente aqui em... Aqui em Parnamiri, né? É, pertinho aqui. Pertinho. E... Eu estive lá um dia desse. Ele disse, rapaz, meu sistema... Acabei com o meu sistema. É Oswaldo o nome dele. Um abraço para você, viu, Oswaldo? Ele disse, acabei com o meu sistema. Como foi, Oswaldo? Você acabou com o seu sistema. Rapaz, eu trouxe um peixe também para vender na Semana Santa. Esse foi esse ano, agora já. E... Peixe bonito, porque eu tenho dentro do meu sistema, meu amigo, agora não tem jeito. Já fiz de tudo para matar essa bactéria e não consegui. E aí eu fui falando para ele como ele eliminava. Não sei se ele eliminou, né? Ele também me ensinou até... Para mim também aqui. Que tinha achado, né? Mas é difícil, viu, pessoal? Não aconselho. Peixe... Lá do laboratório, para cá a gente faz uma prevençãozinha. E chau e benção. Nada de peixe bonito dentro dos seus tanques. Nada de trazer peixe de fora. É assim, às vezes assim acontece até com o peixe do rio, né? Está lá bonito e às vezes você trabalha dentro do seu sistema e pode trazer um tipo de doença para o seu sistema. Não aconselho de jeito nenhum. Eu paguei um preço e até hoje eu pago, viu? Porque eu não consegui eliminar, não. Não consegui. É triste. Mas a sorte é que os filtros... Bate a água direto, passando para lá e para cá e tirando sujeira. Consegue. Mas se você não tiver um filtro eficiente, você não consegue criar. Isso é... O fato é ser verdade. Mesmo assim é o panga. O panga sempre foi separado. Então tudo bem aqui dentro. Vai que eu chego e bote lá junto com as tilápias. E de repente posso desgraçar tudo, né? Então cada macaco no seu galho, como diz. Aqui está sendo o tanque dos alevinhos. Esse peixe aqui já está um peixe bonito, grande, viu? Esse aqui já está grande. Já tem peixe até de quilo já, rapaz. Esse aqui. Nós temos cinco tanques já chegando nesse ponto aí. De 800, 700. Mas eu vou dar mais um tempo para poder... Porque eu tenho um rapaz que ele gosta muito desse peixe. Acima de um quilo, né Amanda? É, que ele faz a filé, né? Aí eu vou deixar esses cinco tanques para ele. Mas pessoal, mas é um peixe bonito, viu? Bonito de verdade esse peixe. Então... É isso. Aqui já são as crianças. Aqui já são as crianças, pessoal. Já comeram. Fica tudo quieto, né? É, tem uma outra aqui, Amanda. Vamos ver um bichinho aqui, ó. Outro dia eu peguei um peixe grande ali. E esse aqui não foi diferente, olha. O bicho pegou aqui na boquinha dele, ó. Está roxo, ó. O outro tinha pegou aqui. Furou de um lado para o outro. Só que era um peixe grande. É. Agora esse aqui acho que foi o primeiro peixe que morreu. Porque não morreu ninguém. Morreu nada. Zero. A gente estava com aquela prevençãozinha. E... Nossa, não morreu ninguém daqui. A não ser um bem-te-vi que pega um... E aqui tem bastante. Tem bastante bem-te-vi. Mas o mais é tudo em óleo, graças a Deus. E a banana só tem aquela lá. Vamos olhar essa caixa de banana que você mostrou, Amanda. Você acabou mostrando e eu não vi direito. Me fizeram uma terrinha aqui também, pessoal. Porque estava meio ruim para passar. Isso aqui é as paredes ainda do filtro velho, né? Filtro que só me deu prejuízo. Vai dar louco, vai começar a dar louco agora. Que é a primeira safra desse peixe aí. Esse peixe vai fazer quatro meses... Aqui dentro do tanque. Não é quatro meses de idade. Já tem mais. Ele está com cinco meses e uns dias já. Então, ele vai passar só quatro meses aqui nesses tanques, né? Que veio do Bessaro. Então, ele já cresce bastante. Cadê, Amanda? Essa banana que você me disse que tem aqui. Está aqui na frente. Tem mais caixa aqui. Eu estou vendo nascendo mais. Aonde? Acha-se? Está aqui, ela. Sim, é desse lado aí, é? É. É aqui, né? Tem madura já? Tem. É mesmo, rapaz. Já tem madura. Já tem madura já. Então, nós vamos tirar ele mesmo. Para dar espaço para os outros, né? É. Pois é, pessoal. Então, é isso aí. Vamos lá na ração. Vimos descarregando. Vou mostrar para vocês. E encerrar o nosso vídeo. Nosso fio está aqui. Senhor Rodrigo, uma coisa. O pessoal sempre está perguntando. Como é o retorno da água para os tanques de volta? Como é o retorno da água para os tanques de volta? Pronto. Está caindo aqui, pessoal. Está caindo aqui? A água dos tanques está vindo de lá suja. Está caindo aqui. Quando ela chega aqui, já chega. Não chega tratada 100% porque esse fio está pequeno. E aqui, pessoal. Está sendo jogada aqui. Está sendo jogada aqui. Sobe aqui e ela vai descer aqui. Desceu aqui e ela tem um... É encanada aqui. Não tem segredo. Ela é encanada aqui. Por isso que ela está caindo aqui. Parou agora porque está seco. Lembrando, senhor Rodrigo, que é um cano só, né? É um cano só. O cano sobe e desce. É. E aqui vai distribuindo. Vai distribuindo. Já chega lá e dá para vocês verem. Pronto. E esse cano vem... Continua aqui, ó. Não tem segredo. Olha. O cano continua aqui, derramando água aqui dentro. Já, já, vocês vão ver. Essa aqui é a água da... Do poço. Do poço, essa aqui. Para completar quando precisa, né? Está certo? Não tem segredo. Agora aqui, ó. O outro é aqui, ó. Entendeu? A Amanda está mostrando direto lá, né, Amanda? O outro cano é aqui. Olha, vem a rede todinha de lá para cá. Interligando aqui tudo, né, Amanda? Isso. E aqui vem para cá, pessoal. Pronto. 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 Esse cano... Vem direto até aqui. Olha, já ligou a bomba, está vendo? A bomba já acionou. Está vendo? Então, a... Vem esses cinco tanques de lá para cá. Esse cano. É uma rede aqui, vocês botam um T. E um joelho aqui, já cai dentro. Na rede. Um T que vem direto e bota aqui. Então, ó. Olha os teixinhos aqui já, Amanda. Pronto. 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 É, sem régua. Pois é. Então, não tem segredo. Bom, agora, pessoal. A rede de 100, que é interligada aqui também, que vem direto. Ela vem aqui, ó. Olha onde ela passa aqui. A rede de 100. Só que ela passa por baixo do filtro que a gente botou, mas ela pode ser no pé do filtro. Não tem problema. O que é que ela está fazendo agora? A rede de 100 está jogando a água pelo overflow de lado. Dentro do overflow. Dentro do overflow. Entendeu? Lá do overflow e está jogando por baixo na rede. E a rede está jogando aqui. Olha o overflow lá. Se eu tirar aqui para vocês verem, ó. Esse cano vem lá do overflow e aí está ligado nos cinco tanques daqui. Ó. Não é não? Ó. Deu para entender? Simplesmente a rede passou lá e eu botei um feio e botei para cá. Para poder cair dentro da descarga aqui dentro. Então não tem segredo nenhum, pessoal. Nenhum, nenhum. Olha, vê que parou o sistema. Entendeu? O sistema parou. Para ver se eu não me molho agora, né? Para ver se eu não me molho. Pronto. Então não tem segredo. Então a água está vindo lá dos tanques, suja, suja que eu falo, com uma amônia mais tóxica, né? E ela vai embora se tratando para ser devolvida para os tanques. Então não tem segredo nenhum. Esse aqui, está vendo, pessoal? Olha. Para poder eu interligar esse cano no sistema. Ó. O que é que eu fiz aqui? Está vendo? Ó. Olha onde ele vem aqui, ó. Está vendo? Olha onde ele está jogando a água. E daqui a água vai se embora se tratando. Vem pelo cano de 100, que é interligado. Aqui, ó. Tem um cano de 100 interligado. Vem tudinho e agora está sendo devolvido para cá. Veja bem, para que vocês compreendam. Aqui nós temos quatro tanques derramando água aqui dentro. Ok? Porque a rede nossa parou aqui. Então só tem quatro tanques. Aqui ele foi inter... Fizemos uma ligação só para cá, ó. Está vendo? E aqui está caindo quatro tanques aqui dentro. E aqui ele vai se tratando. Então não tem segredo nenhum. Muito prático, muito prático mesmo. Então essas explicações eram muito boas para vocês, né? E aqui eu queria mostrar também uma coisa aqui para poder compreender aqui. que eu vou falar aqui, ó. Que tem... O meu amigo Tixim não compreendeu de jeitinho como era o filtro. Deixa eu explicar novamente para ele, ó. Aqui nós temos uma parede. E ali nós temos a outra. A coluna é aqui, ó. No centro. Que é aqui onde a água é funda. Está entendendo? A coluna do lado do outro. É aqui. Não é ali. Ali não precisa porque é muito raso, ó. Entendeu? Então a coluna é aqui. Depois vem aqui, ó. Aqui no meio, a coluna... Na direção do descarte. Ó. Entendeu? Aqui não precisa que... Não tem peso nenhum de água que é rampado. Aí vem aqui, meia da metade. Aqui, aqui a coluna aqui no centro. Aí ele faz a rampa direitinho. Então só para que ele compreenda direitinho. A gente explicou já, mas ele já veio até aqui, mas não entendeu muito bem. Né? Inclusive eu estou mandando até um rapaz amanhã ir lá para poder... Dar umas dicas melhor para que ele já fez um filtro. Para poder ele compreender novamente direitinho como funciona, né? Então cada meio desse aqui, ó. Uma coluna de um lado e do outro. Pronto. Feito o rabinho aí embaixo e depois faz a canaleta. Muito simples. Muito simples mesmo. E a turma está aí todo vapor, o pessoal descarregando já o carro. Aqui não para, né? Inclusive, Amanda, o rapaz falou assim para a gente, né? Que a gente não responde comentário. São muitos comentários, são muitos. São bastantes. Comentário eu não digo nem tanto, mas o zap é... Nossa, é gente demais, né? É muita, muita, muita gente. E a gente trabalha, pessoal, também, sabe? A gente passa o dia trabalhando numa correria, não dá tempo. Então, teve um rapaz que disse que nós parecia bicho do mato. Que não dava atenção para ninguém. Olha, pessoal, nós damos atenção sim, nós vemos os comentários, não dá tempo. Ler tudo, escrever tudo. Ler, a gente lê. Mas escrever tudo não dá tempo, porque a gente trabalha, tem muita coisa para fazer. Entendeu? Mas nós não somos bicho do mato, não. Nós somos gente assim como você. Eu sou igualzinho a você. A única diferença que eu achei de mim para você, simplesmente porque pensamos diferente. Simplesmente isso, né? Mas nós não somos bicho do mato, somos ser humano, igualzinho a você. Você não é melhor do que eu. Eu também não sou melhor do que você. Nós corremos todos os riscos aqui no nosso planeta Terra e que qualquer ser humano corre. Nós não somos bicho do mato, né, Amanda? Já, não. Não, não somos bicho do mato. Fazemos o possível, né, senhor Rodrigo? Com todo respeito aos animais, que eu adoro os animais. E, nossa, eu tenho um carinho enorme pelos animais. Essa semana mesmo, senhor Rodrigo, tem uma gatinha aqui, né? Sim. Ela estava agoniada. E até os gatinhos dela, agoniada, agoniada. E ela veio para o meu colo e ficou, e ficou, não estava conseguindo nada. E eu ajudei ela. É, eu, você fez ela... Eu ajudei. Feito tirar os bichinhos. Tirei os bichinhos. Tirei os bichinhos. A Amanda é demais, viu, pessoal? A Amanda é demais, viu? Tirei os bichinhos. Muito corajosa. Então, eu tenho o maior carinho pelos animais. Mas, nós somos seres humanos. Temos que entender isso, né? Nós não somos bichos. E você é igualzinho a mim. Você nem é melhor do que eu. E jamais eu sou melhor do que você. Só pensamos diferente. Era alguma questão de dúvida que ele tinha, Sr. Rodrigo? Eu não sei o que eram as dúvidas, né? Eu não sei. Porque quando é dúvida, né? A gente faz o possível para responder como a gente está. A gente está mostrando o vídeo agora, né? É, a gente faz tudo para mostrar. A gente está mostrando nos vídeos, pessoal. Sabe por quê? Porque é... É tanta coisa que a gente faz que não dá tempo. Então, nos vídeos, eu quero esclarecer bem muito, né? Para que as pessoas entendam. Inclusive, você que falou isso, assiste os vídeos direitinho. E se for fazer o seu projeto, conta com o nosso apoio. E nós estamos aqui para ajudar, viu? Tá bom? Sabe por quê? Porque você é meu irmão. Você é igualzinho a eu. Só pensamos diferente. Um abraço carinhoso para você, viu? Então, amada, o vídeo de hoje... É esse mesmo. É esse. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. E no lado de todos vocês, uma chuva de bênção. Mandado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o que? Nossa, amada? Nosso Pai Poderoso. Ele é o nosso Pai Poderoso. Tchau, pessoal. Fica todos com Deus.